Sabe aqueles médicos que gostam de dizer por aí que repor vitaminas e minerais é perfumaria, não serve pra nada, que tem estudos comprovando? Curioso, ele prescreve vitamina C pra imunidade, prescreve cálcio pros ossos, prescreve complexo B pra danos neurológicos e pra algumas dores, prescreve vitamina D atualmente, mesmo que em subdoses, pra tudo. E nas UTIs, muitas vezes o potássio e o magnésio são prescritos pra pacientes graves internados. Tudo isso é vitamina e mineral, mas é besteira repor essas coisas, né? Gente, profissional de saúde, desinformado, ou mal informado, ou preconceituoso, e na pior das hipóteses até hipócrita, pode ser danoso pra sua saúde. Então, procure o melhor pra você. Procure que entenda que em termos de vitaminas e minerais, o que não vem da alimentação, terá que vir da suplementação, ou o seu organismo vai continuar precisando e causando ou agravando doenças por causa disso. E você sofre por conta dos preconceitos ou mal informação de alguém. Procure o melhor pra você. Um abraço. Até mais. Tchau.